Onde o mundo anda Eu vou saravar Que me toque essa banda Em homenagem a Oxalá A esse céu de Aruanda Eu vou saravar Que me toque essa banda Em homenagem a Oxalá Sujeito que o mundo anda Ele precisa de fé Ouve o grito da Umbanda E também do Candomblé Tá na hora da missanga Do calunga e do cafuné Hora de cair no samba E faz prossegar no pé Mas do jeito que o mundo anda Ele precisa de fé Ouve o grito da Umbanda E também do Candomblé Ai, a esse céu de Aruanda Eu vou saravar Ai, que me toque essa banda Em homenagem a Oxalá Ai, a esse céu de Aruanda Eu vou saravar Ai, que me toque essa banda Em homenagem a Oxalá Do jeito que o mundo anda Ele precisa de fé Mas ouve o grito da Umbanda E também do Candomblé Do jeito que o mundo anda Ele precisa de fé Ouve o grito da Umbanda E também do Candomblé Ai, a esse céu da Aruanda Eu vou saravar Que me toque essa banda Em homenagem a Oxalá Ai, a esse céu de Aruanda E eu vou saravar Ai, que me toque essa banda Em homenagem a Oxalá Do jeito que o mundo anda Ele precisa de fé Ouve o grito da Umbanda E também do Candomblé 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 E também do Candomblé